Nossa Senhora! Rádio Web, região oeste de Santa Maria, trazendo informações do tempo aí pessoal, o tempo aí completamente fechado em Santa Maria. Agora às 18h, ingressou estabilidade pesada aí, possíveis temporais na região central do Rio Grande do Sul, em áreas isoladas pessoal, então aí fica o alerta aí, Santa Maria arredores. A Rádio Web, região oeste de Santa Maria, trazendo informações a qualquer hora, em qualquer lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.